Boa tarde, professor. Seja bem-vindo ao nosso evento. Prazer, é uma... Muito obrigado, professor. Ok, muito obrigado pela oportunidade. Vamos lá. Sou professor Alexandre Guimarães Rodrigues, fui coordenador do SNA-ITEC por bastante tempo. Hoje, essa incumbência, essa responsabilidade está a cargo da professora Shirley, que acabou de proferir a apresentação. Então, vamos lá. A ideia é fazer alguns complementos de maneira breve, no resumo feito pela professora Shirley, e também colocar algumas reflexões para o debate e, bem como, também objetivamos apresentar propostas para calcar o PCNA, um paradigma de integração, inovação, eficiência, eficácia e efetividade. É isso que nós acreditamos para essa nova fase da assistência estudantil. Então, vamos lá. O PCNA, a gente costuma pensar em termos dos cursos de nivelamento, são carro-chefe, realmente, mas o PCNA, como a professora Shirley colocou, tem muito de pesquisa, muito de extensão universitária, perto de dez projetos de extensão que nós levamos às escolas, de maneira muito próxima com o que nós realizávamos no PCNA, além de desenvolvermos uma série de produtos e metodologias de avaliação, de avaliação cruzada, avaliação interna, avaliação externa, para verificar os efeitos de efetividade do PCNA. Como a professora Shirley falou, o PCNA e TEC atendeu algo muito próximo a 4 mil estudantes ao longo desses dez anos de existência, não é pouca coisa. Emitimos, com certeza, mais de 6 mil certificados aos jovens que concluíram os nossos cursos de nivelamento com pelo menos 70% de presença, é um critério para emissão de certificado. Então, em síntese, nós acreditamos que o PCNA é muito mais do que cursos de reforço. Se fosse só isso, já teria que colocar entre aspas, porque não seria pouca coisa. Mas acreditamos que o PCNA é um laboratório de inovação. Pelo conjunto da obra, nós fazemos um importante trabalho de acolhimento institucional. São os primeiros rostos que os calouros, os jovens veem quando entram na instituição. São dos nossos monitores, da nossa equipe. Fazemos um baita evento de boas-vindas, a equipe Saeste sabe disso. Quantas vezes lotamos o auditório setorial profissional do ITEC, o auditório onde é realizado o projeto Newton, fizemos boas-vindas para 300 jovens de uma vez só. Temos várias metodologias ativas desenvolvidas no contexto do PCNA. E os alunos se sentem muito à vontade de ter aulas com alunos como eles, que ensinam o caminho das pedras, que passam, ao mesmo tempo, segurança, mais tranquilidade também para percorrer a trajetória acadêmica. E já rodamos bolsas para quase 100 alunos, se contarmos também os bolsistas administrativos. Então, o PCNA cumpriu o papel, o PCNA ITEC, ele cumpriu o papel de ser um projeto piloto que serviu de modelo para outras unidades acadêmicas, para outros campos da instituição. Ficamos felizes de ver que o trabalho vem frutificando em vários campos da UFPA, pelos nossos interiores. atendemos aí, da ordem de 4 mil jovens, e certamente os nossos atendimentos ajudaram a reduzir evasão e reprovação na nossa instituição. Isso melhora os indicadores acadêmicos da instituição. Proporcionamos carga horária complementar para esses milhares de jovens, e essa carga horária é importante para a integralização curricular deles. Não é fácil para os gestores das engenharias e das outras unidades também gerenciar, monitorar e conseguir carga horária para tanta gente, ao passo que, para os nossos monitores e voluntários, envolvendo na casa de centenas de jovens, que rodamos com muitos voluntários a cada edição, nós oportunizamos a eles uma vivência realmente integrada de ensino, pesquisa e extensão em um programa de assistência estudantil de caráter didático, pedagógico e inovador. Ainda em relação à formação desses jovens, podemos dizer realmente, com certo orgulho, que nós formamos lideranças. Muitos saíram com realmente empenho de ser professor e muitos adentraram na carreira docente. Então, há várias dezenas de jovens que saem com essa formação, com outro olhar para a educação, e isso é muito gratificante. Em relação aos bolsistas monitores, até onde eu sei, até onde eu lembro, só um bolsista largou o curso para fazer medicina. Do restante, até onde nós temos conhecimento, todos concluíram os seus cursos de graduação no tempo certo. Então, é um aproveitamento de quase 100% num instituto que mal chega a 40% em relação a esse índice. É um resultado importante. O PCNA vem contribuindo com a instituição para soluções e inovações em sentido amplo, gerenciando um grande número de bolsas, atendendo um grande número de alunos de diversas unidades, ao passo que nós não podemos ficar parados. Então, as reflexões que nós trazemos vão no seguinte sentido. O projeto tem coisas valorosas a mostrar, mas, sem dúvida, nós fomos subindo, passamos por um pico e descemos muito, por diversos motivos. A questão do financiamento é um desses motivos, um motivo importante, mas há outros. E aí temos que fazer uma reflexão. Vale a pena seguir com o PCNA no conjunto de frentes que ele abriu, ou é melhor fazer algo mais modesto ou talvez deixar de lado? Caso a instituição entenda que vale a pena seguir adiante, nós precisamos refletir. Quais são as nossas metas? Onde nós queremos chegar? Em quanto tempo? E com base em quais indicadores de projetos de desempenho? Então, nós acreditamos que uma mudança de rumo se faz necessária e urgente no sentido de congregar, de ter um maior esforço institucional da administração superior, no sentido que a SAEST precisa de aporte, precisa de expertise de outros setores da administração pública. Se nós ficarmos somente com as bolsas da SAEST, vai ficar difícil ir adiante, porque muitos dos nossos bolsistas, todos são excelentes, mas nem todos se encaixam na situação de vulnerabilidade para receber a bolsa. Então, é necessário um aporte pelo menos da PROEG. Nesse sentido, acreditamos que nós precisamos inovar, porque senão nós não vamos ter nem fôlego, nem ânimo, nem recursos para fazer o que nós fazemos. Nós precisamos ser criativos e eficientes. Então, a proposta é de encampar o PCNA aos moldes do que a gente chama de PCNA 2.0, ou PCNA-CISAI, que é o projeto cadastrado na plataforma CISAI, que fez toda a tramitação na instituição, inclusive com portaria do reitor. chamamos a atenção para a necessidade de fazer uma pesquisa do tipo o PCNA se paga, tendo em vista os efeitos de evasão que são minorados, de reprovação. Então, você faz rodar a matriz universitária e uma pesquisa séria pode mostrar que, sim, o PCNA se paga. Não é uma pesquisa fácil, mas é uma pesquisa que precisa de apoio institucional, recurso de cronograma, de bolsistas, de dados, para ser uma vitrine da instituição, inclusive a nível federal. Defendemos também uma proposta de mentoria, ou de mentorias em sentido amplo, para formar formadores, para ter um outro tipo de suporte aos nossos alunos. eu mesmo tenho intenção de aprofundar conhecimento nessa linha. Destacamos também pedido de apoio a outras frentes do PCNA, a professora Shirley não teve tempo de mencionar, mas a questão do livro PCNA pelos 10 anos, que a professora Shirley está à frente. A professora Shirley tem uma proposta excelente de uma espécie de estágio aos moldes de formação do PCNA para os nossos monitores. Tem outras coisas, eu vou finalizar com uma proposta de missão e de desenho institucional condizente com esses anseios, para darmos conta de uma assistência estudantil de fato integrada, assistência, inovação e com forte pesquisa de efetividade. Nós colocamos à disposição do ITEC uma proposta de coordenadoria de assistência estudantil e inovação, foi aprovada, faz parte do instituto, do regimento do instituto, e também expomos ao reitor, lá pelos idos de 2018, uma proposta de criação de um núcleo de inovação dentro da UFPA. Claro que nós não temos tempo aqui de detalhar essas propostas, mas é basicamente isso que nós tínhamos a dizer nesse tempo que nos foi dado. me coloco à disposição para repassar esses dados para a SAEST, nós mandamos anualmente os relatórios, ano a ano, tem muita coisa que pode ser olhada com mais atenção para servir de vitrine para outras instituições, inclusive para conseguirmos mais financiamento junto ao governo federal, uma vez que se mostra que o projeto, o programa é realmente eficaz. Tudo bem? Agradeço a participação. Muito obrigada pela sua fala e parabéns também pelo trabalho, pela parceria com a SAEST.